Pioio! Boa tarde! Hi, princess, hi, boys, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá? Tá? Olha, eu voltei com uma blusa toda. Essa aqui é a blusa do... Qual é o nome desse cara mesmo? Ele morreu, gente. Acho que ela usou o Zé Rico. O Zé Rico Milionário. E eu sou a Camille, pobre e fudida. Mas enfim, hoje eu vou ficar com uma cara de rica. Sabe por quê? Que eu vou pintar meu cabelo. Voltamos às origens! Hoje eu vou pintar meu cabelo. Na verdade, vou contar essa história pra vocês, né? Que eu até contei no Instagram. Nossa, meu cabelo tá numa situação crítica aqui, tá? Eu fui lá num salão, né? Eu fui me dar esse luxo, gente, de ir no salão. Fui no salão e perguntei quanto que ficaria para apenas... Eu mostrei uma foto, ó. A foto. Né? Eu queria isso aqui. Isso aqui no meu cabelo. Apenas para que, ó, fazer minha raiz, entendeu? E fazer aquela coisa do global, entendeu? Aqui, ó. Mas no caso, meu cabelo já tá vermelho. Então, eu ia precisar, assim, mais da raiz mesmo. Só a raiz. Uma coisa assim. Achando que ia dar o quê? Uns 120 reais? No máximo. A mulher falou assim. Ai, deixa eu ver. E foi passando a mão no meu cabelo. E foi passando, foi passando. Eu já tava até quase saindo. Já ia pedir indenização. Aí, ela falou, 400 reais, meu amor. Aí, eu falei. Ah, tá. 400? Certinho. Eu vou dar mais uma olhadinha, tá? Vou dar mais uma olhadinha e eu volto sim. Que não voltei. E aí, o que eu fiz? Dei meia volta. Fui bem na farmácia. E comprei. Venha só. Venha só ver. Que eu nem sei cadê, fala a verdade. Um litrão, entendeu? E o jus colorante. Não deu nem 50 reais. Aí, saí no lucro, gente. Mas aí, fica aí o questionamento. Sabe por quê? Que eu falei isso lá no meu Instagram. Aí, uma menina pegou e falou assim. É, Camille. É meio caro, mas você merece. Gente, eu me senti tão amada. Achei, assim, uma forma de autocuidado. Mas, resolvi fazer isso mesmo. Então, gente. Ó, tô aqui no banheiro. Vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar fazer o seguinte. Juro que eu vou tentar fazer tudo certinho, tá, gente? Entendeu? Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que tal. Ó, tem umas partes que tem bastante parte preta ainda, né? Aqui do meu cabelo. Aqui, gente, eu tenho cortado, né? Raspado. Só que aí, até hoje, eu não fiz. Ficou horrível. Parece que eu tomei um choque. Aí, eu acho que aqui eu não vou pintar. E se pintar, tipo, caso cair alguma coisa aqui, não tem problema, porque depois eu vou lá no barbeiro e faz um trenzinho aqui pra me deixar na régua. Mas vamos lá, vamos de fé, né, gente? Eu hidratei bastante, apesar de não parecer, eu hidratei bastante o meu cabelo esses tempos. E, gente, faz muito tempo que eu não pinto. Por isso que eu acho que vai dar um bom. Eu tô sentindo que vai dar um bom. Faz muito tempo que eu não descoloro ele. Eu só tô tacando vermelho, né? Faz tempo que eu não mudo de cor, gente. Vocês estão vendo? É que eu achei minha cor. Eu enrolei, fui atrás de uma, fiz três cores, fiz duas cores, fiz amarelo, fiz rosa, fiz azul. E achei a minha, gente. É isso. Então eu vou fazer aqui hoje e vamos ver no que vai dar. Eu comprei, ó, eu tô com... Tomara que isso aqui dê, né? Dois tons colorantes, esse aqui abre até dois tons. Eu queria fazer aqui um vermelho não muito claro, que nem esse, por exemplo, aqui já tá desbotando, tá? Mas um vermelho não muito claro, porque aqui podia ficar mais escuro e tal, não sei. Vamos ver. Só que esse aqui abre até oito tons, esse aqui abre até nove tons. Comprei essa água oxigenada aqui de 40 volumes. Eu vou tentar deixar menos tempo aqui, né? Ai, gente, descloração global. Peguei uma luva aqui, ó, de lavar a casa, né? Lavar banheiro mesmo. E vai ter que ser essa. Que é o que tem. É o que tem. É o que tem. Essas amigas... Eu vou pegar também. Eu comprei todos os artefatos, tá? Pra eu conseguir... Gente, comprei um óculos, olha. Eu juro que vai ter algum momento que eu vou usar isso aqui. Não sei qual, mas enfim. Eu comprei os artefatos, ó. Um pincelzinho. Pincelzinho aqui, ó. Tchic, 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 tchic. Tá? Pincel check! Comprei vocês. Piranha. Enfim, aí tem várias aqui pra fazer uma divisão. Tem os potinhos. E ainda comprei uma ampola que tava lá na coisa, lá na banca, lá. Falaram que é bom, né? Vamos só ver. Pra depois que pintar. É pós... Pós... Coloração. Eu não sei nem como é que que eu faço. Não sei nem por onde que eu começo. Talvez era melhor estar no salão mesmo, gente. Não tem zoio na bosta. Então vai ser um ó do Boromodô. Tá? Fiz aqui, deixei três piranha aqui de trás. E três aqui que eu vou começar por trás, né? Aí, eu vou passar o cerão na mão. Assim, assim. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou assim. Vou pegar creme. Creme normal mesmo aqui, ó. Um creme. E vou passar... Sei lá, gente. Eu tô sentindo que eu tô super profissional hoje. Então, eu vou fazer as coisas certas. Vou passar creme. Já que eu não fiz o certo de ir numa especialista. Tá? Eu vou fazer aqui. Vou passar o bagulho nas orelhas. Pra não... Não sei lá. Não manchar. Duas, três... Ficou até o dedo aqui, gente. Tô faltando um dedo. Ah, eu coloquei dois aqui, ó. Acho que tá molhado isso aqui. E vamos começar. Tão vendo, né? Ai, gente. Mas pior que a... Nossa, eu comecei errado. Porque aqui clareia muito, né? Nossa, acho que eu já comecei não fazendo muito... Hum... Que parece que na raiz ele sempre clareia mais rápido. Porque é mais quente. Você pode ser... É... Você pode ser destemido. Não. Você pode ser pobre demais. Repopérrimo. Palperrecido. De dinheiro desprovido. Pluretariado. Cara bem sofrido. De viver a vida como a vida não quer viver. Você pode ser limonada da vizinha. Não um limão, um galimão que a vida dá. Você pode ser destemido. E... Contrapartido. Você é um fudido. Gente, aqui eu fiz... Eu só espero do fundo. Tá gostando pra caramba. Do fundo do meu coração. Que isso aqui não fique manchado. Ai, tô coçando já. Aqui, ó... É a parte que eu tenho medo. Porque aqui ela já é descolorida. Bem mais clara. Então eu não sei o que eu faço. Ai, gente, coceira! Ai, nevou, nevou, gente? Voltei! Você pode ser o que quiser. Você pode ser uma empresária. Uma cabeleireira. Uma enfermeira. Uma BBB. Ai, gente, cria a letra. Esquece. Tava pensando em não fazer a frente agora. Porque ela tá muito clara. Deixar pra fazer ela tipo de última, de última. Caralho, que coceira! Olha aqui o tanto que abriu e... Já vou passar aqui. Gente, eu tô loira! Cara, isso abre demais. Rápido demais. Olha que eu não ponho aqui nem papel alumínio, hein? Cara, e agora? Gente, agora pronto. Agora eu fumo. Vai ficar muito... Gente, vai ficar muito... Será que eu vou descolorar a sobrancelha? Um pouquinho, não? Ai, gente, vai ficar muito... Cara, descolora logo aqui pra eu tirar essa pô. Não ia nem indicar nada, mas esse pó e essa água aqui é boa, hein? Nossa, cara, tem... Aqui, aqui não veio, gente. Pelo amor, gente. O que eu tô fazendo? Minha vida agora já... Agora pronto. Gente, ó, fiz aqui. Já tá descolorindo aqui, então eu já vou lavar. Tá, eu já vou lavar. É isso que importa. Gente, acabei de sair do banho, tá? Lavei o cabelo. Acho, assim, bem tranquilo. Bem tranquilo. Quase que não cai. Tipo, assim... Quase nada mesmo, tá? Quase nada mesmo, tá? Foi, assim, uma coisa super de boa. Super... Entendeu? O meu cabelo, né? Ele tá aqui, na cabeça. Tá colado aqui. Não caiu. Gente, temos um pouco de cabelo aqui ainda. Certo? E vamos, então, pintar. Eu acho... Ó, como é que ficou. A gente... Relê aqui no perço, gente. Tá se caprizando ainda. Ó. Eu acho que deu bom aqui. Porque, ó... Fazendo assim, não tem nenhuma parte que tá... Que tá sem, ó. Desse lado. Desse lado. Tipo, tá bem loirinho, assim, né? Vamos dizer. Só que eu tô com medo de ficar muito vermelho choque. Mas, vamos lá. Qualquer coisa, eu vou tentando escurecer. Só que eu não tenho anelina preta pra escurecer a vermelha. Então, eu não sei o que vai rolar. Mas, vai rolar alguma coisa. Se, por acaso, ficar muito vermelho vibrante, que não é muito o que eu quero, Eu gosto, mas não sei. Aí, eu vou ver se eu compro uma anelina preta pra começar a usar. Mas, eu usei essa aqui. Não tô indicando, tá, gente? Porque, essa aqui, ferra o cabelo. Mas, é a anelina aqui, ó. Álcool. Piorou. Mais o 3 reais, gente. E aí, eu misturei a anelina vermelha com esse aqui. E temos esse resultado aqui. Mas, eu não sei se vocês estão enxergando. É sempre assim, sempre fica nessa cor meio bordô. Meio rosa muito choque. Eu não sei que cor que é essa. Mas, pra mim, isso aqui não é muito vermelho, não. Mas, no fim, parece meio rosa, choque, choque. No fim, fica vermelho, entendeu? E aí, aqui, ó. Fiz bastante pra eu conseguir passar em tudo. E vamos lá. Tomara que não fique rosa, né? Que eu não sei como é que... Como é que vai ser? Eu vou dividir de novo, então. Ou eu já passo de uma vez. Não é melhor dividir, né? Porque... Vou dividir, assim, ó. No meio. E em dois, tá? Tipo, a parte de trás e a parte da frente aqui. Olha, gente. Aqui. Vocês estão vendo? Aqui. Parece que tá bem vermelho. Mas, aqui, em outros cantos, parece que tá rosa. Eu tô, eu tô, né? Gente, fui colocar a mente do cabelo aqui na minha boca aí. A mão... E eu tava com luva ainda, né? Mas tá. Agora eu vou aguardar e já venho mostrar pra vocês o que que rolou. Hello, bitch! Gente, olha isso. Vermelho que corra. Shakira? Mas, gente, o vermelho ficou. Eu acho que, tipo, assim, vocês vão ver. Tipo, tem umas partes mais escuras que outras. Só que eu acho que a intenção era isso. Não era pra ele ficar inteiro, uniforme, só de uma cor. Acho que eu coloquei a mão no fone, desculpa. Não era pra ele ficar inteiro, só de uma cor. Mas, conforme o tempo, eu acho que eu consigo... Ó, gente, essa raiz. Ah, me contrata, gente! Me contrata! Nossa, agora, imagina, só um apliquezinho, assim, pra dar uma aumentada no tamanho. Uh! Uhum! E aqui, fazer o corte, né? Porque aqui eu nem pintei. Caiu um pouco de tinta aqui, mas eu nem liguei muito, que aí eu vou fazer certinho aqui, né? Mas, gente, para! E é isso, né? Perdi uns quilinhos de cabelo e tal. Perdi também uma toalha. Perdi não, né? Que eu vou lavar e ela vai continuar viva, essa toalha aí. Eu vou usar por muitas vezes. Gente, mas eu arrasei, cara. 400 reais? Nah! Deixa eu com eu, velho. Deixa eu com eu. É quando vem atrás, tá tudo ridículo, né? Mas olha pra vocês verem, gente. Ficou bem vermelho. Tá vendo? Mas com o tempo eu vou dando uma corrigida a mais, se precisar. E eu acho que é isso, cara. Pra quem desacreditou... Oh, papela, oh pai, só gratidão. Gostosa, com piercing, cabelo pintado, tatuagem. Eu não quero guerra, gente. Eu super não quero guerra. Ai, falei em guerra. Guerra não, não tem nada a ver com guerra. Mas acabei de ver o negócio aí do BBB, que já saiu os que estão dentro. O Arthur Guiar, gente. Que legal! Uma nova oportunidade de trair. Será que ele vai trair? Gente, eu amava ele em RBD. Eu tinha um pôster dele. Adorava, gente. RBD Mexicano, RBD Brasil. O da Record, né? Que eu acho que parece que durou dois anos aquela novela, gente. Assisti super. Sempre fui Roberto Loblanco. Estou com você. Mas é isso aí, gente. Entendeu? Não podemos julgar. Já julgando. Tava demorando. Ai, que gato! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ideias, estou aceitando. Instagram, segue lá. TikTok, tenho. E apenas isso, gente. Não tenho mais outras redes sociais. Quando eu te ver, eu aviso vocês. É só YouTube, Instagram e Tiglite. E kawaii eu tive por um tempo, mas ultimamente não estou usando muito. Mas às vezes, também, às vezes apareço. Beijo na bunda. Até a segunda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.